É o canal! O que movimentou o Paraibuna na parte do esporte no mês passado foi a grande decisão do campeonato futsal categoria Master, com o estilo que está grande se campeão. Os velhinhos não desistem, apesar da idade avançada na faixa de 60 a 70 anos, continuam correndo atrás da bola ou correndo da bola. Acompanhe comigo agora os melhores lances da grande partida decisiva na futsal de Master entre Estilo e Beira Rio. Comecinho de jogo, bola com o Robertinho, chutou pela linha lateral. Esta é a sua TV Caipira, trazendo sempre a você tudo o que melhor acontece no esporte em nossa cidade. Bola com o Tito. Tocou para o Marogênio, não foi bem cortenada a jogada e é lateral para a equipe do Beira Rio ser batida por Nenê. Ainda é um jogo de estudo, placar 0 a 0. Tocou uma bela jogada de Bidito, o goleiro José Edson saiu e ficou com a pelota. Tocou para o Marogênio. Marogênio para Bidito. Bidito saiu chutando, bom goleiro José Edson, agarrou. Bidito tem alemão pedindo bola. Tocou para Bidito. Bidito saiu chutando e a bola pela linha de fundo. A escanteia favorou o sexto dano, é a grande decisão, é jogo nervoso, é jogo decisivo do campeonato de futsal de Paribona com o contrato de Robertinho no goleiro José Edson. Parece que houve algum ferimento, está parado o jogo aqui aos três minutos nesta grande decisão. Tito para Robertinho, deixou para Bidito, para o seu bolanço, tocou para o Marogênio, saiu o grande goleiro José Edson. Bola com Tito. Bidito chutou pela linha de fundo. Recuperou, pode ser daí, deu uma bicuda, grande defesa do goleiro Navarro Montoya. Esse é o Navarro Montoya, o grande goleiro. Bola com Luiz Gonzaga. Gonzaga. Tocou para Bius, pode ser o gol. Grande goleiro alemão, nossa senhora. Olha o entreveram, saiu pancadaria. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Tem a TV Caipira, sempre trazendo tudo melhor para você, amigo telespectador. Em cadeia com a TV Cupim de Jameiro. TV da Curso do Bairro Alto. TV Capim de Gordura e na Redenção da Serra. TV esmagasapo de Cruzeiro. A bola, adios para Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga deu um chutão e a bola passando pela linha de fundo. Para Marogênio. Marogênio deu um chutão, bom goleiro José Edson, tocando pela linha lateral. Entra o adios, pode ser um lance bom. Grande goleiro Navarro Montoya. Grande goleiro. Bidito deixou o gol. É gol. Gol. Bidito. Abriu para Bidito, para o segundo gol. Tocou para o Rogênio e é gol. Gol. Mar é o gênio. Rio não joga bem, está muito nervoso. O placar agora é dois para o Estilo. Zero para o Beira Rio. Desganzava. Gol para o Adilson. Errou a bola. Errou tudo. Quando encerra o primeiro tempo, o placar dois para o Estilo Zero para o Beira Rio. Vai ser reiniciada a partida. É a segunda etapa que está para o Arandamento. Tocou o Tito. Tito para o Robertinho. Perder para o Adilson. Voltou para o Abidito. Deu um chutão para cima. A bola sai pela linha de fundo. Tomou para o Renato. Renato para a Adilson. Chutou a bola. Sai pela linha lateral. O jogador Mar é o gênio não tem condição de continuar a partida. O goleiro Zé Edson sai carregando o jogador Mar é o gênio. Um gesto pitoresco e simpático do goleiro Zé Edson. Essa TV Caifira em cadeia com a TV Cupido de Jambeiro. TV Passatempo de Redenção da Serra. TV Esmaga Sapo de Cruzeiro. TV Tacruz do Bairro Alto. Quando sobrou, saiu o goleiro chutando Navarro Montanha. Renato deu um chutão. Bola bateu em Abidito. Sobrou para Dedé. Deu um chutinho quase que faz o terceiro gol. Bateu Abidito. Tocou para Robertinho. Não chute sem ângulo. É gol. Gol. Um gol esquisito do garoto Robertinho. Jacaré perdeu para Abidito. Entrou Zé Edson. Tocou. Entrou Abidito. É gol. É o quarto gol. Pode ser o gol do título. Nenê para Jacaré. Jacaré tem Renato pedindo bola. Deu um chutão. Bola bateu. Escanteio. Robertinho. Tem Dedé pedindo bola. Tocou para Dedé. Tudo fácil. Sobrou para Robertinho. Sobrou para Jacaré. E sobra atrás com Abidito. Abidito para Dedé. Dedé perdeu para Nenê. Entrou Abidito rasgando pela linha lateral. Tocou para Nenê. Nenê para Renato. Passou sozinho. Tocou o grande goleiro Navarro Montanha. Robertinho deu um chutão para Dedé. Pode ser o quinto gol. O grande goleiro Zé Edson agarra com firmeza. Tocou para Márcio Néder. Deu um chutão. A bola bateu no pé do jogador Benito. Saindo para escanteio a favor da equipe do Beira Rio. Que perde pelo placar de 4 a 0. Bola no Zé Borracha. Corro de gato. Cabeça deitou. Com um grande chute. Navarro Montanha toca pela linha de fundo. Tocou para Márcio Néder. Um grande chute. Navarro Montanha. Grande goleiro Navarro Montanha. Renato. Deixa o nosso assolado de Benito. Quando encerra o jogo. com o placar acusando estilo 4. Beira Rio Zero. É o canal.